O trânsito no centro de Mariana terá alterações a partir de segunda-feira. O teste operacional realizado pelo Demutran visa melhorar o tráfego de veículos na cidade. Quem trafega pelas praças Tancredo Neves e Bandeirantes em Mariana sabe que pode enfrentar congestionamento, principalmente na hora do almoço e no fim do dia. Às vezes embola, sim. Aqui é sinal, tá fazendo uma faltinha. Bastante garrafado. Precisa de melhorar esse trajeto aqui do centro. Desafogar o trânsito. Para melhorar o trânsito no local, o Demutran vai realizar um teste operacional a partir de segunda-feira. Os condutores que vêm da rua 16 de julho não poderão passar pelas praças. Eles deverão descer pela avenida Getúlio Vargas e retornar pela rua Mestre Nicanor. Basicamente vai atender duas vias. A rua 16 de julho, onde os condutores ao circular por essa rua, eles vão ter que fazer a conversão obrigatória à direita, sentido a avenida Getúlio Vargas. E a outra intervenção é na Praça dos Bandeirantes, onde os condutores terão que seguir em frente no cruzamento com a rua 16 de julho, não podendo mais fazer o retorno para voltar para a Praça Tancredo Neves ou centro histórico. A previsão é que o teste ocorra por 30 dias. Será utilizada sinalização móvel durante 24 horas. O Demutran vai monitorar o trânsito para garantir a fluidez e a segurança de motoristas e pedestres. A ideia é ser um período experimental para a gente poder coletar as informações, fazer um levantamento de dados e ver se realmente essas intervenções vão trazer melhorias para o trânsito no local. Outras intervenções serão feitas futuramente. Paralelo a essas intervenções, o Departamento de Trânsito já tem um projeto de sinalização para a Praça Tancredo Neves, que é basicamente travessias de pedestres. Esse projeto já foi aprovado pelo IFAM. Ele voltou para o Departamento de Trânsito para fazer apenas alguns ajustes e visa trazer melhorias, benefícios para os pedestres e também para os condutores em todo o entorno da Praça Tancredo Neves. Uma equipe da Guarda Municipal está distribuindo panfletos e explicando aos motoristas sobre as mudanças. A pior coisa que tem da cidade é isso aqui. Acabar com essa rua, acabar com essa descida aqui. Quem vai para Belo Horizonte Europeia, contorna lá atrás, não tem nada a ver. Você não gasta uma colher de combustível. Obrigado.